Olá, segmores! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindo ao canal da Ju. E já deixa o likeão, que eu sou dessas que eu vou pedir likeão pra me ajudar, que é a forma de você me ajudar aqui no canal. Me sigam no arroba do Santana Dica e se inscrevam pra ficar por dentro de todos os babados. E hoje aqui é vídeo de gastei, comprinhas do mês de agosto da Avon. Gente, eu amo coisinhas da Avon, tem muitas coisas boas, baratas, acessíveis, tá? Já sou louca dos olhos da Avon, vocês já sabem. E também gosto de outros produtinhos da Avon. Então agora acompanhem comigo aqui as comprinhas que eu fiz nesse mês de agosto da Avon. E breve vou trazer a resenha de um por um dos produtinhos pra vocês. Combinado? Vamos começar então por esse tratamento reparador 3D, condicionante, cabelo seco ou danificado, vem 150ml. Essa era a opção completa, gostei, tá? Daí tirei porque tava na oferta, então eu sou dessas. Então breve resenha dele completinho pra vocês. Já a terceira vez que eu compro também, já tem resenha no feed do Instagram. É o Avon quer dia e noite. Eu amo esses creminhos aqui que a gente passa um de dia no rosto e outro à noite pra tratar a pele. Tava na oferta baratinho também. Gente, eu era louca pra testar esse shampoo de biotina com colágeno, controle de queda, shampoo sem sal que aumenta a resistência de cabelo pra queda. Então breve também trarei a resenha dele pra vocês. Também comprei esse revitalizante água de rosas, loção tônica facial, que limpa, purifica e hidrata a pele. Tava na oferta, achei super interessante. E também condicionador que aumenta a resistência do cabelo à queda, que é o complexo de biotina e colágeno. Achei incrível também que eu vou usar com o outro, que é o shampoo, tá? E continuando aqui as comprinhas mês de agosto, né? Aqui essa loção tônica facial distringente com aloe velho, extrato de camomila, para combater as espinhas, tá? Também tô gostando bastante. É refrescante, limpa a pele. A gente passa com algodão no rosto, pescoços, tá? Foi a indicação de uma seguidora. Tô curtindo, tá? Então, vão lá no Instagram, arroba de Santana Dicas, que terá a resenha lá e aqui. Também comprei esses shampoos e condicionadores aqui grandão da Avon. Esse aqui é o de óleo de coco e açaí, que eu achei incrível. É 750 ml, tava na oferta, então vou testar e trazer pra vocês. Também comprei o de óleo de amêndoa e abacate, tá? Encomendei que vai chegar também outros tipos pra poder utilizar e trazer a resenha pra vocês. É grande, tava R$ 9,99, então acho que super compensar. Tem ativos bem interessantes, né? Então, gostou da proposta, por isso foi adquirir pra trazer pra vocês aqui. Em breve vai ter resenha de um por um desses produtinhos, tá bom? Meu feedback, que é positivo, que é negativo. Então, sempre que tem ofertinhas da Avon, eu vou trazendo novidades aqui pra testar com vocês, tá bom? Então, essas foram as comprinhas do meio de agosto da revistinha da Avon. E se você tem alguma dica, sugestão do produtinho da Avon, me deixa aí nos comentários, que eu vou amar saber. Deixa o like, então se inscreve, ativa o sininho aí. Fica por dentro de tudo, me sigam no arroba.jussantanandicas, que lá tem dicas todos os dias de resenhas, tem histórias bem legais e sorteios babadeiros pra vocês, tá bom, amores? Beijo!